Dois elementos foram presos em flagrante após roubar uma moto aqui na cidade de São Mateus do Maranhão. Joedson Rairon Vieira de Moraes, da rua São Bernardo 88B, bairro São Lucas, na cidade de Bacabal, e Gabriel Moraes de Souza, da rua da Palmeira número 8, Novo Bacabal, também da cidade de Bacabal. Segundo informações dos policiais, os dois elementos já haviam praticado assaltos em várias cidades aqui da região. Os mesmos tomaram em assalto a Mó Armada, na noite desta quinta-feira aqui na cidade de São Mateus, uma Moto Fan 160 na cor azul. Os mesmos se evadiram do local em fuga sentido ao povoado Morros. Com a ajuda de populares que acionaram a polícia, realizando o comando tático, conseguiram interceptar os dois elementos ali próximo à Fazenda Zildene Falcão. Segundo informações da polícia, um dos elementos já tem passagem pelo crime de dois homicídios. E na cidade de Lima Campos, os dois elementos também realizaram um assalto a uma próis. Nós conversamos com o pai da vítima, que relata o ocorrido. Ele estava passeando de moto, quando eles abordaram ele, apontando uma arma para ele, pediram para ele descer da moto e se evadiram na minha moto. Mandaram o menino correr, o menino correu, na saída deles, a deles ficou para trás. Aliás, deles não, gera furto de roubo também, né? Eles estavam já em outra moto, furto de roubo e tomaram também de roubo a moto que o seu filho estava pilotando. Pilotando. Uma bróis vermelha, se encontra aqui na delegacia de São Mateus e a gente está aqui para recuperar ela hoje. Qual é a cidade lá? Lima Campos. Isso foi em Lima Campos? Lima Campos, por volta das sete para oito horas da noite. Eles chegaram a apontar a arma para o seu filho? Apontaram a arma para ele. Aí tomaram a moto? Tomaram a moto, aí as canteiras deles, que eram um rapaz branquinho e um moreno gordinho lá. As mesmas características dos que cometeram o assalto aqui ontem, que estão detidos? É, as mesmas deles lá. Um moreno gordinho e um branquinho mais baixo um pouco. Aí o senhor veio até aqui para recuperar a moto do seu filho? Recuperar a moto, levar. Um momento de tensão para o seu filho, né? Para o senhor também, né? Como pai? Como pai, né? Ele estava só dando a voltinha dele na praça, que nem sempre ele faz toda boquinha de noite. É, para ver as garotas, aquela coisa, né? Com certeza, né? Não para de adolescente. É, é. E para o senhor, como pai, saber que seu filho passou por uma situação dessa é revoltante, né? Revoltante, é revoltante porque a gente trabalha todos os dias, né? Para ter... Honestamente. Honestamente. Com toda dignidade. Aí se encontra uns vagabundos desses aí, que não tem nada o que perder, né? Não pensa na vida, não pensa no pai dele, não pensa na mãe, no irmão, ou mesmo num filho que se tiver, né? Aí anda cometendo uns atos desses, né? E chegou a colocar a vida do seu filho em risco, né? Em risco, né? Apesar de tudo que a arma que eles utilizavam era uma arma falsificada, né? Mas a gente nunca sabe... Foi intenção e não tinha, né? Não tinha, né? Você sabia que um dos elementos tem dois homicídios na costa? Não. Você sabia que um dos elementos tem dois homicídios nas costas? Ainda não. Até agora eu não estava tendo essas informações, não. Estou... Estou indo agora. Pois é. Segundo a polícia, eles têm... Um deles tem já dois homicídios nas costas. Pois é. No mundo que nós vivemos, né? Estamos aí. Com certeza. Mas eles vão passar uns dias guardados agora, né? É. Que a justiça seja feita. A justiça seja feita. Agradecer a polícia PM aqui, a polícia civil, né? Fez um belíssimo trabalho, prendendo esses elementos, tirando circulação aí. A gente tem paz mais uns dias. Pelo menos com eles a gente tem paz mais uns dias, né? Pelo menos com eles a gente tem paz. Obrigado.